do banheiro, abre a porta do banheiro, sai do banho, a pessoa pega minha camiseta e finge que quebrou o pescoço nem olha pra trás, pra aumentar o drama, tá vendo? é disso que eu tô falando, pronto sai ali, eu vi minha mãe subindo, eu tenho que disfarçar né sim galera, sai ali, eu tava com a cabeça quebrada, ah descobri que você tinha botado um ovo ah danada